Em evento da ONU em Nova Iorque, Primeira Janja usa um par de sapatos que custa 8.500 reais e está sendo muito criticada na internet. E detalhe, o evento fala sobre pobreza e desigualdade. Se liga! Se você é patriota e gosta desse tipo de conteúdo, deixe um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva se não for inscrito e eu quero seu comentário no final. Salve, patriotas! Ara Oliveira falando. A Janja se encontra nos Estados Unidos. Diz ela que está representando o povo pobre brasileiro. Porém, a roupa e o sapato caríssimo que ela usa contradiz o que ela fala. E por esse motivo, está sendo detonada nas redes sociais. Veja só! A primeira dama do Brasil, Janja da Silva, usou um sapato que custa mais de 8.500 reais para participar de um evento da ONU em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A mulher do presidente Lula discursou sobre igualdade de gênero e diminuição da pobreza. No look escolhido, Janja escolheu calça e blazer off-white, uma blusa roxa e um sapato mocassin da mesma cor da marca Hermès. O mocassin Paris custa 8.550 reais no site oficial da empresa no Brasil. O produto é enveludo e traz um aplique com o H da marca Hermès, banhado a paládio Augusto Nunes, que chama a atenção o tema Igualdade de gênero e diminuição da pobreza. Ah, muito simples. É nisso que dá transformar uma namorada de preso ao longo de seis meses em primeira dama. Deslumbrada fazendo essas coisas aí. Dá para distribuir quantas bolsas, famílias, cestas básicas. Deslumbrada, essa que troca ideias com as ideias que não tem com o marido. Deve ter conversado sobre o sapato também. Ouça agora o discurso da Janja em defesa do pobre. Também é uma escolha política a manutenção da desigualdade de gênero. O combate à fome e à pobreza está diretamente conectado ao alcance da igualdade de gênero. Apesar dos retrocessos que o Brasil enfrentou nos últimos anos, retomamos no terceiro mandato do presidente Lula os esforços para novamente reduzir a pobreza. Isso só foi possível graças a políticas sociais desenhadas a partir de uma perspectiva de gênero, como o Bolsa Família, que prioriza as mulheres chefes de família ampliando o seu empoderamento econômico. Esse é um exemplo de política pública que pretendemos promover por meio da Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, que lançamos na presidência brasileira do G20. Pois é, meus amigos. Vida boa para eles e pobreza para o povo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a Janja defende o pobre? Sim ou não? Ela te representa? Deixa nos comentários. Felicidades!